E vamos dar início aqui pessoal, a feira de cavalo de Campina Grande E hoje parece que tem muitos animais hoje por aqui pessoal Peço a você que se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho Mas antes de iniciar vamos mandar um alô aqui para a turma da Prisma Poços A Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços Situada em Campina Grande, prestando serviço aí a três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes no cartão Precisou curar um poço aí? É com a Prisma Poços E vamos falar também de BRS Capiaçu e BRS Curumi Pensando em fazer um prateio aí na sua propriedade, falo para o Sr. Rosange Que ele tem as mudas disponíveis para o BRS Capiaçu e BRS Curumi Que ele tem as mudas disponíveis para o BRS Capiaçu e BRS Curumi A gente falou para esse burro A gente falou para esse burro E aí, quanto é o burro? 3 mil? Bom de que isso aí? Olha aí Isso aí tem quanto tempo? Quantos anos? Cinco anos, né? E aí, capada aí pessoal 3 e 500, né? E aí, esse aqui é teu também? É meu também Quanto é esse? Quanto é esse? 3 mil Capada também? Capada também Capada aí, ó Tudo para o meu patrão Trouxe o que hoje? Trouxe os carregos Isso aqui? É Quanto é o bichão? 4 mil 4 mil, né? É Andando demais Andando muito Olha aí Seu Geraldino aí pessoal Anda muito, viu? Olha aí Manga larga Manga larga É Olha aí Quantos anos ele tem, seu Geraldino? 6 anos 6 anos, né? 6 a 7 anos, né? Olha aí E essa égua aqui primeiro E essa égua aqui também? Essa égua aqui também Essa égua é? Olha aí Quantos anos ela tem? 6 anos 6 anos, né? É Quer deixar contato, seu Geraldino? 9 8 8 20 08 Qualquer coisa fala com o seu Geraldino aí Ou com o Val, né? Pode ser, é Geraldino ou Val, né? Valeu meu patrão Boa feira, viu? Tudo bom Aí pessoal, por aqui Tem umas carroças por aqui, ó Olha que bom ela tá por ali A rapaziada por aqui, ó Tem muitos animais hoje aqui Vê se a gente consegue pegar o preço de todos E aí patrão Tudo na paz, meu amigo? Excelente Beleza Bom dia meu patrão Ô meu patrão Boa com o senhor E aí desenrolado, tá vendo aí? Não, não, não Tá não, né? Tá não, né? Tá não, né? Valeu Dez enrolado, primeira Tá vendo aí essas carroças, não? Nem sei É a tua, não Essa é a tua? É não É não, né? Tá só sentado aí, pessoal As carroças por aqui, mas a gente não sabe quem é o dono Então tá por aqui, ó Tá vendo aí a carroça? Tá vendo aí, patrão? Tá vendo aí, patrão? Tá vendo aí, né? Tá vendo aí, patrão? Tá vendo aí Mais uma aqui, mas a gente tá vendo não Tá vendo aí, patrão? Tá vendo aí, patrão? Olha aí, pessoal Três mil e quinhentos aqui, com a égua e a carroça Três mil e quinhentos aqui, com a égua e a de Três mil e quinhentos, né? É Vamos ver aí Ará tabuchuda ela, não? Não Tá tabuchuda aí, ó Você compra um levador, né? Quer deixar contato ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo Qualquer coisa procura o... Adriano Valeu Adriano Valeu Boa feira, viu? Tem outras carroças por aqui, pessoal Mas... Os donos não estão por aqui, não E aí, desenrolado, tá vendo aí? Quanto é? Quanto? Novecento Novecento O cavalo é uma égua, né? A mojada? Uma éguazinha aí, ó A mojada, novecento Boa de que ela? Carroça e sela Tem como dar um... Dá um giro nela aí, pra gente ler Salvecento Valeu Obrigado, viu? Boa feira Aqui eu vou te dar aqui, viu? Tá carroça e sela Carroça e sela? É, carroça e sela Só tá assim, um centavo Olha aí Olha o matrata que vem da correção, meu animal Olha aí, gente A gente tem o tom do bebê Que eu tenho um papá Contra aí Só tá manhã, gente Pode ficar na troça e sela Pode ganhar o conto cada dia A gente ganhou um filhote de brinde, né? É, ele ganhou um filhote de brinde, né? Olha aí O pai tem raça Só tá marco Olha, rapaz, mira Pra você ver um filhote É uma fêmea, né? É uma fêmea Olha aí O Caio tá pedindo quanto nelas? Ela é bem barato Em setecento Vou pedir logo Setecento aí, pessoal? O papel de energia que tá em casa Tem papel de energia Pagar o aluguel, pronto Tem que ser doado Vamos lá Vamos embora Olha aí, ó Setecento aí Tem um contato com o que é que vai Quer deixar o contato? É, o 88 88-69-63-38 Fala com Com a rede Quem? Larrique Larrique? É Fala com Larrique aí, pessoal São daqui mesmo? É, são daqui 38-39-63-38 Qualquer coisa é só procurar aí, né? Que não é o seu não, viu? Isso Testado, aí testado Bota de carroça e selo Bota de carroça e selo aí Só precisa de um trato Aí a bucha fica com o primeiro, né? É, só tá precisando de um trato Olha aí, ó É boa aí, caramba Viu? E aí E aí, pessoal Compra um e leva duas aí Valeu, boa feira, viu? Valeu Valeu, valeu Manda um abração aqui para Meu amigo Enzo Abraço também para Miriam Roberto Salmeiron Feijão Zinaldo Teófilo A todos os nossos inscritos E aqueles que acompanham aí Nosso trabalho Quanto é ela, Miriam? 2 mil 2 mil, né? Olha aí Olha aí 2 mil Querem? Tem preço para o Zé de Redré? Tem preço? Novinha ela, Miriam? 5 anos 5 anos, né? Olha aí 5 anos E aí, essa aí, tá vendo? Tá Quanto é? 2 mil só 2 mil 2 mil completo 1.500 cavalos E com selas com tudo, 2 mil Olha aí Olha aí Bundo de que ele? Bundo de que? Bundo de tudo Bundo de tudo? Bundo de tudo Sai, Rádio Bundo de tudo Sai, Rádio Sai, Rádio Sai, Rádio Sai, Rádio Sai, Rádio Sai, Rádio Ela, que ela O cara tá resistindo Vai lá, Rádio Em cima do carro Sai, Rádio Eu já voando Passou Com o que mais pega Vai, que ela não é mais boa Vai, Rádio Vai, Rádio Arrocha, Rádio Arrocha, Rádio Arrocha, Rádio Quer acompanhar o Luan Vai segurar Desenrolado Aê Ô, vaqueiro testado Isso Isso É bacheiro, Luan Segura aí, Zé! Segura aí, papo! Silhué desenrolado, pessoal. Olha aí, silhué, como é desenrolado. Aê, Luan! Esse Luan é testado mesmo. Sai de um, monta no outro, ó. Olha, Luan! Olha, Luan valente! Diego, guardou! Vai baixar sem nenhuma! Vai, testa o teu também! A rocha! Eu quero que a passada rogando! Eu quero que a passada rogando! Quanto é, Luan, essa aí? Essa aqui é 1.800! 1.800? Olha aí, pessoal, 1.800! Baixei, Luan! Olha aí, esse Luan é testado mesmo, hein! E essa égua aí, Luan? Essa égua aqui... Essa égua aqui é... Nem preço! Nem preço? 1.800? E aí? 1.800 aí também, pessoal! Eu vou botar de novo! Oi? Eu vou botar de novo pra você ver! Arrocha! Bora, nego! Foda! Monta no outro também desenrolado! Mostra que fica um vaqueiro desenrolado! Aê, Luan! Aê, Luan! Aê, esse é o Luan, pessoal! 3.000? Olha aí! 3.000 na parede pra levar ligeiro, né, Luan? De jeito também! De jeito, a gente... Esse é o Luan e esse é o... Anderson! Anderson! Olha aí! A gente aqui é pra comércio! A vaqueirada aí desenrolada aí, ó! Aqui é pra comércio de jeito! Valeu! Olha, Luan! Essa cela aqui tá vendo também! Quanto é essa cela? A cela... A cela... A cela com isso aqui... É 1.400! 1.400 com tudo! 1.400 com tudo! Só na bola foi 1.000! Alex! Olha aí! Só isso aqui! Só a cela! Nada daqui! Tira isso! E tira isso aqui! E tira o peito da bola! Só a bola foi 1.000! Só isso aí, Luan! Com 200 isso aqui! Olha aí! 1.200! Com mais de 200 lá! Olha aí! Esse Luan é testado mesmo, hein pessoal! Valeu! Valeu, Luan! Valeu! Obrigado, viu! Valeu! Isso aí pessoal! Se tem mais um resumo aqui na Feira de Cavalo! A gente tá encerrando mais um vídeo aqui! Um forte abraço aí a toda a galera que acompanha o nosso trabalho! E até a próxima!